3, 2, 1, o P.R. Chassu apresenta, Taironi Segura! 3, 2, 1, o P.R. Chassu apresenta, Taironi Segura! A gente já não fala mais de amor Como se manda uma relação Fingimos que nada acabou Está tudo bem, só que não Chegou a hora da gente ficar Cara a cara com a verdade Porque a gente continua Se não sentimos mais vontade Me pergou, amor Vou te deixar Cadê os nossos beijos? Me desculpe, amor Vou te deixar Porque era doce e azedor Não tem desejos Casado só no papel Virou o inferno que nasceu Não tem mais calor Não tem mais sabor O sonho acabou Sofreu o inferno Sofreu o inferno Me pergou, amor Vou te deixar Me pergou, amor Vou te deixar Sofreu o inferno Que era doce e azedor Não tem desejos Sofreu o inferno Casado só no papel Virou o inferno que nasceu Não tem mais calor Não tem mais calor Não tem mais sabor O sonho acabou Casado só no papel Virou o inferno que nasceu Não tem mais calor Não tem mais sabor O sonho acabou Não tem mais amor Eita!